E aí galera, eu sou a Reikro. E eu sou a Fê Pineda. E hoje vamos levar vocês juntinhos com a gente para o universo do Uncharted. É isso mesmo. Hoje a Reikro vai me ensinar como fazer um cosplay. E nada melhor do que a gente se inspirar nos personagens do filme e do jogo Uncharted, né? Aliás, Uncharted estreou ontem, dia 17 de fevereiro, nos cinemas de todo o Brasil. E eu sei que você não quer perder, né? Então, ó, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o link para você aí escolher a melhor sessão de cinema na sua cidade e garantir o seu ingresso. Bom, antes da gente começar, né Reikro? Eu acho que pode ter gente se perguntando, Fê, mas da onde vem essa palavra cosplay? Que é uma coisa que muita gente não sabe, né? E cosplay é uma palavra que vem do inglês, que junta costume e play. Que é tipo brincar com a roupa, com o figurino. Cosplay é quando uma pessoa se caracteriza de algum personagem, de uma série, de um filme, de um jogo que ela goste. E não é só o figurino. Tem maquiagem, tem a performance, né? Tem o acting. Muito além. Sim, tem fotos maravilhosas também. Mas enfim, no começo, esse hobby do cosplay era muito voltado para a cultura pop japonesa. Mas o sucesso é tanto que ele ultrapassou as fronteiras e chegou aqui também para a cultura pop ocidental, né? Antes de começar a transformação, vou dar algumas dicas para vocês sobre o mundo cosplay. Ainda bem que a gente está aqui como uma profissional, viu? Eu vou ficar prestando muita atenção porque eu quero pegar todas as dicas e também ajudar você aí em casa. Inclusive, Reikro, eu sempre quis fazer cosplay. A galera que me acompanha e acompanha o meu trabalho há um tempo incentiva super, mas eu nunca sei por onde começar. Me parece difícil. Então, bora lá. Vou te dar algumas dicas e para o pessoal também. A primeira dica que eu vou dar é sobre maquiagem. A maquiagem é prática. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com a maquiagem do cosplay, o resultado, mas não tem mistério. É preciso praticar para ganhar segurança e desenvolver essa habilidade. É aquela coisa, né? Não adianta você querer fazer, aprender tudo da maquiagem, faltando horas para você ir para o evento e não vai dar certo, né? Não vai. Cosplay sempre deixa para a última hora para fazer as coisas. Então, a maquiagem é bom aprender um pouquinho antes. O que eu sugiro para vocês é assistir tutoriais no YouTube, treinar a maquiagem em casa para ficar o mais fiel possível com o personagem desejado. E não tem problema não ficar idêntico ao personagem, afinal, cosplay é para se divertir. Se não der para se divertir, não vai ter jeito, né? Nem faz. É, nem faz. É importante. Agora, Reikro, e a roupa? Porque é um outro processo aí já bem delicado. Tipo, como que eu posso fazer uma roupa legal, um traje legal? Sei lá, quero participar de um concurso. Por onde eu começo? A segunda dica é realmente sobre isso. As roupas. Muitas pessoas acreditam que para fazer cosplay é preciso investir muito ou ter conhecimento avançado de costura ou outras técnicas artesanais. Claro que isso ajuda a fazer um cosplay mais elaborado, mas a criatividade é fundamental. E assim, dá para ir aprendendo. Seu primeiro cosplay vai ser mais simples, depois você vai... Tenho certeza que você mesma já evoluiu muito desde que você começou, né? Eu aprendi a costurar fazendo cosplay. Então, eu só sei costurar um botão. Um dia eu posso chegar a fazer uma armadura, talvez. Pode, com certeza. Pode, tá bom. Tô mais tranquila agora. E para muitos personagens é possível usar roupas comuns que temos nos nossos armários. E também podemos encontrar peças com muita facilidade em sites ou shoppings. Então, seja. Dá para a gente comprar por aí, só que tem que prestar atenção no detalhe, né? Porque o que vai garantir que, sei lá, a minha calça jeans vai fazer o look perfeito do personagem que usa calça jeans? Como que eu passo a impressão certa para as pessoas não acharem que eu tô com uma roupa normal, sabe? Isso mesmo. Nossa terceira dica são os acessórios, que são muito importantes. Muitas vezes não temos como investir em figurinos muito elaborados. Mas criar uma atmosfera para o personagem ajuda a fazer um bom cosplay. É importante estar atento aos acessórios característicos do personagem. Além disso, muitas vezes você consegue usar o mesmo acessório para mais de um personagem, sendo um investimento super interessante para os seus cosplays. Gente, eu adorei essa dica. Porque o cosplay também tem que ser sustentável, né? Você não vai gastar um dinheirão com um monte de acessórios, um monte de peças. Dá para reaproveitar. Uma peruca dá para cinco personagens e outros acessórios também. Dá para usar vários personagens. Sim, sapato, né? Dá para reaproveitar a bota, sei lá, calça. Calça mais básica. Gente, adorei. Inclusive, assim, você tá anotando essas dicas que a Rekro tá dando aqui? Porque eu estou anotando, inclusive, que hoje a gente vai se transformar também. Então, eu quero ver isso na prática. Vamos, vamos. Bom, vamos lá que hoje eu vou transformar a Fê em Khloe. E como não poderia faltar o nosso protagonista Nathan, eu mesma vou me transformar nele. Adorei. Estou louca para ver você de Nathan. Quero muito bem. Eu estou louca para ver você de Khloe. Bora lá. Vamos começar pela maquiagem. O Nathan e a Khloe são personagens que não apresentam uma maquiagem carregada. Então, eu vou começar passando a base e um pouquinho de blush para dar um aspecto de saúde. Na maquiagem da Fê, vou destacar um pouco os olhos, mas vou focar a maquiagem em detalhes como marcas e arranhões que podem aparecer nessa aventura. Depois de finalizar a maquiagem, é a hora do look. O Nathan e a Khloe usam roupas que podemos achar facilmente nos nossos armários. Para o Nathan, vou escolher essa calça beige, essa blusa off-white e uma botinha cano médio. Para a Khloe, vou usar uma calça jeans, uma camiseta vermelha e um cinto. Bom, para finalizar a nossa transformação, chegou a hora dos acessórios. Para a Khloe, eu trouxe esses colares, um coldre e essa arminha de plástico. Para o Nathan, trouxe o coldre, um relógio e não podemos esquecer do colar com o anel pendurado. Com certeza. Bom, como a gente agora está familiarizado com o universo de Uncharted, a gente vai fazer igual no cinema. E assim, a gente vai usar o quê? A magia da edição e a gente vai voltar transformada. Bora? Bora. Ai, gente! Que transformação é essa? Dá um prêmio de figurina e maquiagem para essa mulher aqui. Olha isso! Eu estou impressionada. Obrigada, Fê. Mudaste a parte. Não, ficou bom demais, gente. Eu gostei muito. Eu queria deixar isso registrado aqui, viu, Recru? Porque eu nunca tinha feito um cosplay assim, que envolvesse, sei lá, uma maquiagem artística, uma coisa com sangue, assim, sei lá. É muito detalhe e no começo eu estava até, assim, um pouco preocupada, estava um pouco insegura, não sei como que eu ia ficar e tal. Mas quando vai terminando de ficar pronto, você se sente mesmo no personagem. Vira outra pessoa. É, e aí você fala, não, já estou aqui, já estou fazendo aqui outra coisa e tal. E dá para perceber por que as pessoas se apaixonam por fazer cosplay. Porque é muito divertido, ainda por cima, né? Sim, é muito legal. Você pode ser quem você quiser. Eu vou querer fazer mais vezes, gente. Obrigada, Fê. Eu fico muito feliz por esse reconhecimento. O cosplay é um hobby que te dá o poder de ser quem você quiser e isso ajuda pessoas a lidarem com questões pessoais e alguns têm o cosplay como uma profissão. E vale ressaltar também a importância do cosplay para muitos filmes e games, ajudando muitas vezes na divulgação. E eu acredito que o cosplay faz parte, sim, da cultura brasileira e a cada dia está se tornando maior. E você que está aí nos assistindo também pode se transformar em qualquer personagem do universo Uncharted. Usa sua criatividade e compartilhe o seu cosplay com a gente usando a hashtag Universo Uncharted. As melhores serão compartilhadas em um post nas redes sociais de Playstation e também de Sony Pictures Brasil. E falando em redes sociais, não deixa de seguir a Playstation Brasil e Sony Pictures Brasil também. E não deixa de seguir a gente também, né, meu vô? Por favor, né? Por favor. Arroba Reikro com Y e K. E Fê e Pineda com dois E. Segue lá todos os perfis para ter todas as informações sobre o Uncharted. E eu quero ver todo mundo fazendo cosplay dos personagens favoritos dos games e do filme. Não esqueçam da hashtag Universo Uncharted para eu ficar de olho em todos os cosplays. Também se inscreva no canal de Playstation Brasil e de Sony Pictures Brasil e ativa aí o sininho para saber todas as novidades de Uncharted. E não esquece, hein, o filme já está disponível nos cinemas de todo o Brasil e você não vai querer perder essa aventura. Eu adorei. Eu amei. É isso. Beijo, gente. Beijo. Tchau.